Você aí de casa já deve ter pedido o oldado, né? Carona pra um amigo. Você já deu, Flanella? Carona? Já, pra amigo já? Pra amigo? Amigo também. Pois a gente encontrou aqui um safado, aqui na cidade, que também fez isso. É, só que ele foi pra roubar um pai de família. É isso mesmo, gente. Presta atenção e cuidado na hora de pegar carona. Coloca na tela, diretor. Foi um roubo a veículo. Anotaram as placas do veículo utilizado no crime, certo? O filho da vítima divulgou essa placa nas redes sociais e o proprietário desse veículo tomou conhecimento que o carro dele estava envolvido, né? E aí compareceu a delegacia pra explicar os fatos. O que ele alegou? Que deu uma carona pra um conhecido. E durante a carona, esse conhecido pediu pra parar o carro e descer. Nesse exato momento, quando ele pediu pra parar e descer pra urinar, ou coisa, vomitar, uma coisa assim, ele abordou o carro que estava atrás. Já desceu armado, rendeu o motorista do Fiat Senna, que estava atrás, e levou o carro, certo? Então foi isso. Ele delatou esse conhecido, passou o número de telefone, e nós, através do sistema, conseguimos localizar os dados completos do autor. Os policiais foram lá na residência dele, ele não estava, e foi localizado em via pública. Foi preso, ainda em flagrante. A vítima foi lá, reconheceu pessoalmente, com toda certeza. Foi apreendida também a bermuda que ele usava no dia do crime. Ele manteve-se em silêncio, prefiro não falar. Legenda por Sônia Ruberti